E para dizer sim ao pacote é de crime, vamos, repita comigo, sim ao pacote é de crime, sim ao pacote é de crime, sim à reforma da previdência, sim à reforma da previdência. Vamos dizer também um não aos políticos que estão tentando barrar a vontade do povo, não políticos, não. Vocês não são, vocês não controlam mais o povo, vocês não controlam mais a vontade das pessoas através de medidas assistencialistas que apenas fazem ludibriar a população. Vamos dizer não aos movimentos comprados pelo PT e pela esquerda e dizer sim ao brasileiro de bem que sai à rua no domingo, deixa sua família para poder estar manifestando em prol da nação, em prol do Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.